Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos gravar aqui a Avenida Dom Pedro I em Santo André, São Paulo. Aqui é o início dela, aqui a Avenida Santos do Monte está cruzando e acabamos de entrar aqui nesse ponto, no início daqui da Avenida Dom Pedro I em Santo André, São Paulo, uma avenida super importante aqui na região interliga aí vários bairros importantes, vai até ali na Vila Lusita e iremos até lá, é pessoal, vamos percorrê-la por inteiro. Aqui é a região do bairro Silveiras, aqui no início dela e é isso aí. Está chegando agora o nosso canal, aperte o botãozinho de se inscrever que está aí embaixo. É só um clique e você se inscreve no nosso canal e nos ajuda bastante. Deixe seu like, deixando seu like também você nos ajuda bastante a promover este e outros vídeos e aperte os sinos porque estamos começando agora. Olha o Colégio São José, aqui à esquerda, bem conhecido aqui na região. Aqui nessa região inicial da Avenida Dom Pedro I. Aqui nesse trecho mais inicial tem muito, muito, muito comércio, dos mais variados. Bastante movimento. Hoje é um sábado à tarde, então o movimento está um pouco menor. Mas durante a semana, sábado de manhã e durante a semana, é uma avenida sempre muito movimentada, principalmente nos horários de pico. Nos horários de pico ela tem que ter paciência para circular aqui porque o trânsito fica bem lento. E é isso, lá na placa, deixa eu ver aí, Barrio Silveira, ainda estamos nele. Depois daqui para frente, desse ponto aqui para frente que a gente vai entrar, que a gente entra na Vila Pires. Deixa eu ver ali, o pessoal entrando aqui no estacionamento da unidade da COPE. Está vendo, hoje é sábado e o trânsito está meio, um pouco lento. Sábado à tarde, né, que já diminui um pouco. Na parte do comércio já está fechada. Agora vocês imaginem, transportem isso para o dia de semana. Aí é lentidão mesmo, né. Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui pela Avenida Dom Pedro I. Primeiro, Drogaria e Perfumaria Vila Pires. Tem uma padaria aqui que eu cheguei a vir bastante, faz um tempo que eu não venho. A Capre, né. É a Capre aí, ó. Padaria Capre, eu vim bastante aí já. Padaria muito boa. Recomendo. Então vamos prosseguindo aqui na Avenida Dom Pedro I, na região da Vila Pires. Mais comércios aqui também. É muito, é muito, muito comércio mesmo. É isso aí, vamos lá. Aqui à direita também outra padaria muito boa. É a Vitória Regia. Ela tem mais unidades aqui pela cidade. Eu acho que aqui é a matriz, se eu não me engano. Se vocês souberem, por favor, deixem aí nos comentários. E tudo que souberem aqui da região que a gente tá cruzando, todas as regiões aí, né. Por favor, cita-se à vontade pra deixar tudo registrado aí nos comentários. Vamos lá. Então aqui é a Avenida Dom Pedro I. Aqui, acho que é o Largo 3 de Maio, não é? Só confirmando o número, que às vezes dá uns brancos, é isso mesmo. Largo 3 de Maio. Olha que bonito que tá aqui, bastante verde, né? Olha só. É que hoje nós estamos num dia bem ensolarado aqui em Santo André. Apesar de ser outono, tá fazendo calor hoje. Estamos com 28 graus. É uma tarde quente pra época do ano. E tá seco. Um ar bem seco, né? Então por isso que a gente tá com esse céu de brigadeiro aí, né? Então aqui é a Avenida Dom Pedro I. Continuamos na região da Vila Pires. O trânsito, mesmo hoje, né, como eu disse em do sábado, não tá tão livre assim, né? Aqui na Avenida. E é que ela interliga aí vários bairros, né? Então é um corredor muito importante. É natural ter um movimento maior, né? Aqui na região da Vila Pires. Depois vem ali pra frente Vila Vitória. E vamos que vamos. Agências de automóveis aqui agora. Como vocês podem notar um comércio atrás do outro, né? Aqui conseguimos ter um pouquinho mais de fluidez. E aqui tá diminuindo um pouquinho o comércio, né? Assim, ali atrás que tá bem mais concentrado. Aqui ainda tem, mas agora já tá um pouquinho mais calmo, né? E vamos aí, vamos percorrendo toda esta importante avenida aqui da cidade de Santo André, São Paulo. Aqui é um cruzamento com a rua Cajuru. Acabei de ver ali, a Vila Pires. As plaquinhas aqui da cidade, elas vão indicando os bairros, né? Tem o nome da rua. E embaixo tem o nome do bairro. Então a gente consegue até se localizar por ali pra saber que bairro exatamente a gente tá, né? Rua Buri aqui, ó. Nós vamos cruzando a rua Buri. A transversal aqui. Então é da região da Vila Pires. A Vila Pires é um bairro muito grande aqui de Santo André. Aliás, a Vila Pires, nós já fizemos no nosso canal. Vou deixar uma playlist com os quatro vídeos que fizemos aqui da região todinha da Vila Pires. Olha a moto que tava com pressa, hein? Eles tem que fazer entrega, né? Tem que ir rapidinho. Não tem jeito. Aqui uma outra padaria. Vila Vitória. Vilas Vitória. É bastante padaria aqui, né, pessoal? Ao longo aí da avenida. Aqui já entramos na Vila Vitória agora. No bairro de Vila Vitória. Ali atrás era a divisa de bairros. Eu vi a placa mudando ali. Então, região de Vila Vitória agora. Aliás, também falando da Vila Vitória, né? Já que mencionamos esse bairro. Também já fizemos um vídeo completo circulando pelo interior daqui da Vila Vitória. Vou deixar o card aí pra vocês. Que é a região que estamos aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado que tem um radar aí, ó. Radar de semáforo e velocidade. Aqui nós vamos atravessar a avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Uma outra avenida muito importante aqui da região. Então, eu diria que a avenida Dom Pedro I, que é a Capitão Mário Toledo, elas trabalham, entre aspas, em conjunto, né? É, seguindo, aí, interligando aí. Opa! É que aqui eu não consigo passar, hein, pessoal? Vamos lá, agora. Vamos ver aqui. Agora deu. Foi um pouquinho pra frente. É que é bem estreitinho ali, né? Tem que ir com cuidado. Opa! Agora ciclistas. Então, a gente tem que ter sempre total atenção aí ao trânsito. Aqui, ó. Região da Vila Tibirissá. Aqui, a esquerda, no nosso visual. Aliás, falando da Vila Tibirissá, também já fizemos um vídeo aqui percorrendo as ruas da Vila Tibirissá. E aí, o que nós vamos fazer? Deixar um card aí pra vocês também conferirem. Então, aqui a avenida Dom Pedro I. Não sei se vocês já conseguiram avistar bem lá à frente a região da Vila Luzita. Já deu pra avistar. Já consegui ver lá bem ao longe o terminal. Nós vamos até ali. E vocês vão notar aí o movimento de carros, pessoas, ônibus que tem aqui na região. Ah, pra lá que indico, ó. Rua do Amaro, Vila Lutécia. Então, agora, Vila Lutécia. Pra vocês verem os bairros que a gente tá cruzando, né? Que estamos cruzando hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Rua Sarazirlis, Vila Lutécia. É isso mesmo. Aqui é Vila Lutécia mesmo. Vamos lá. Opa, parou o veículo aqui. Então, a gente aguarda e vem pra cá. Aí. A gente vai se entendendo no trânsito, né? O negócio é esse. Vamos prosseguindo que logo mais aí já estaremos entrando na Vila Lutécia, propriamente dito, né? No bairro mesmo. Porque já estamos na região. Eu acho que aqui já é. Vamos ver a placa ali, ó. É lá. Rua Ivan Lins, Vila Lutécia. Prontinho. Agora sim é Vila Lutécia mesmo. Ah, nós estamos nos aproximando do centrinho da Vila Lutécia e da região terminal. Vão notando o movimento de pessoas, veículos. O comércio aqui é muito forte. Tem de tudo. É um comércio completíssimo. Várias pessoas que residem aqui, que eu conheço inclusive, eles falam. Não, a gente não precisa se deslocar mais ao centro da cidade pra ter acesso aos serviços, aos comércios, né? A gente consegue resolver boa parte das demandas por aqui mesmo, né? A Avenida São Bernardo do Campo aqui. Ah, a Avenida São Bernardo do Campo também já contemplamos ela por inteiro. A gente pegou a Rua Adriático, a Avenida São Bernardo do Campo num vídeo só. Vou deixar o card aí pra vocês conferirem também. Já fizemos bastante coisa. Falta muito pra gente filmar aqui em Santo André ainda. Mas também já filmamos bastante coisa. Olha só. Aqui ainda a Avenida Dom Pedro I. Não terminou ainda. Olha só o terminal da Vila Luzita aqui à direita. Aí, ó. Aí, pessoal. É que eu não posso virar a câmera aqui, né? Não posso virar o carro que tem trânsito atrás. Olha só o centro nervoso da Vila Luzita. Terminal, comércio, movimento. Esse porque é um sábado de tarde. Porque sábado de manhã aqui o trânsito fica travado. É difícil de a gente conseguir filmar. E também neste belo dia ensolarado aqui, pessoal. É, é isso aí. Aqui ainda a Avenida Dom Pedro I. Vila Luzita. Olha, tá um carro dando ré ali. Deixa eu ver se ele não vem pra cá, hein. Tem que ficar de olho. Tá manobrando ali? Vamos ver. Então, aqui já é o trecho final da Avenida Dom Pedro I. Aqui onde nós estamos agora. E é isso aí, pessoal. Percorremos toda a Avenida Dom Pedro I. Aqui na região. Agora, ela termina bem aqui, ó. Na rua Osvaldorico, Vila Luzita. Na região da Vila Luzita. E, sendo assim, nós podemos encerrar este vídeo com chave de ouro. E aí, pessoal. Tá chegando agora o nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que tá aí embaixo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. E aqui, diretamente da rua Dom Orico. Na Vila Luzita. Em Santo André, São Paulo. Eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui! E fui!